O negócio é o seguinte pessoal, hoje nós estamos aqui no Lowe's, vocês podem ver aqui, eles tem muitas, muitas flores, aqui está a samambaia, olha galera, samambaia, todo tipo de flores diferentes, diversas cores, diversos modelos, você escolhe o que você quiser, aqui está a dona linda, aqui está a dona Amanda, aqui está o nosso carrinho, a gente acabou de começar a comprar aqui, olha, tem mais ali também, a dona linda já está escolhendo o que ela vai querer, aqui a dona vai escolhendo aqui, umas plantas bonitas aqui, nunca vi isso aqui antes, esses aí, a dona linda está escolhendo, muitas plantas, lá, até lá, tem mais lá dentro, isso aqui, só que está fora, essas árvores aqui, tipo de árvore, 20 dólares, uma arvorinha dessa aí, tem a árvore de fruta, tem a árvore para sombra, essas árvore aí, essas matas e tudo mais, como eu falei, isso aqui é aqui fora, deixa eu dar uma foto aqui, para vocês terem uma ideia de que grande que é, olha aí, isso aqui é fora, tá bom, daí lá dentro, tem muito mais ainda, viu, são muitas flores para você escolher, você escolhe, e você leva, isso não está, não está muito caro, vamos ver os preços aqui, por exemplo, essas pequenininhas que estão aqui, valem, está sem preço aqui, parece, parece que está sem preço, mas são baratinhas, elas valem um dólar e pouco, uma coisa assim, essas aqui, essas matas aqui, estão 19 dólares, tá bom, e daí também tem, tem vegetais que eles vendem aí, eles tem vegetais, é tomate, eles tem pepino, tem pimentão, um monte de diferente tipo de coisa, a gente vai entrar lá dentro também, para depois mostrar para vocês como é que é, não sei como é que chama essas plantas, mas são moitas também, tá bom, a gente vai entrar lá dentro daí, e mostrar para vocês como é que é, falou, vamos lá pessoal, e vamos também comprar, esse fertilizante aqui, 12, 12, 12, 12% liturgênio, 12% fósforo, que é fósforo, e qual que é a chance, eu sei o que é aquilo ali, potássia de examinência, só isso aí, vamos comprar uma honesta também, colocar nas flores, A CIDADE NO BRASIL 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 Sobrou uma bolsa de terra Duas bolsas de terra Sobrou Colocar nos vasos A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falo dessa aqui Essas aqui eu dou Pronto Esse aqui Também Só for colocar o multi Tem que dar uma arrumada ainda Tudo o saco do 2 Tá chegado por aí Essa aqui também já tá Só pode colocar o multi ali Só for colocar o multi ali A mesa já tá clareando um pouco esse vazão grande aí que fazer ainda o negócio é o seguinte colocou dois aqui na frente da casa esse e esse vamos lá atrás que eu vou mostrar os outros lá, vamos lá e daí aqui atrás a dona Lina está lavando o pátio aqui porque sujou muita terra aqui atrás ficou assim só que a gente não colocou um monte ainda no arrededor aqui ficou aí e essas plantas vão crescer bem grande a gente vai dar vai dar bastante daqueles fertilizantes para ela líquido elas vão crescer bem grande agora se vem pequeno mas vão crescer muito mais e foi a dona linda que fez todos esses vasos aí e essas pequenininhas que estão aqui sobrou nós vamos encontrar algum lugar para plantar elas vamos ver aqui como é que tá então o dia inteiro nesse negócio aí e também esses vasos que ficam pendurados aqui no visible vamos ver se é um deles esse é o outro agora se falta dar uma arrumada aí e vamos terminar então pessoal é isso daí então e essas plantas então estão prontas para esse verão vão ficar mais grande e vou mostrar para vocês aí com o tempo daí como é que elas vão ficando tá bom mas então é isso daí todo ano praticamente tem que fazer isso daí porque elas morrem né durante o inverno é isso aí então pessoal espero que vocês gostaram do vídeo se inscrevam no meu canal lá tá bom dá um positivo aí se gostaram do vídeo e ficou vocês vamos na próxima então tá bom fica com deus então tchau 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 tchau